Eu tenho um programinha pra você. Venha fazer uma visita a Facínios, aquela camisaria que a gente sempre fala, que é nota 10, você vai encontrar camisa de qualidade. E agora, já com a coleção Primavera-Verão, estampas novas. E o interessante é isso, viu gente? Eles estão sempre renovando o estoque, as estampas são sempre novas. Às vezes a gente chega numa semana, tem uma estampa, na outra já não tem mais. Tem outra no lugar. É uma fábrica, né? Uma fábrica de camisa. Quem fabrica camisa tem sempre novidade. E aqui é a loja da fábrica, com pronta entrega de novidade todo dia. Não é toda semana, não é todo santo dia. Todo dia tem novidade, tá? Camisa de manga curta, todas as camisas de manga curta lisas. Lisas, então eu vou mostrar aqui nas... Tem quantas cores, Jurandir? Tem em média 10 cores, né? 10 cores diferentes. Cozinha, rosezinho, um beijinho. Um beijo, um gelo. Um gelo. Salmão. Salmão, mostarda, branco, azul marinho. Geralmente a gente fala várias cores e não fala o nome das cores. Hoje falamos os nomes. Camisa de manga curta lisa vai sair por quanto? 10 reais, tá? 10 reais, qualquer... Camisa de manga curta lisa, 10 reais. 10 reais. Estampadas, as estampadas... Olha, quantas estampas você encontra aqui? 12 reais, tá? 12 reais, tem várias cores, várias estampas diferentes, tem até algumas camisas estonadas, tem as listradas, tinturadas. Olha, camisas lindas você vai encontrar por 12 reais as estampadas de manga curta. Manga curta. Promoção, gente, ele tá fazendo durante a semana inteira, não precisa vir só num domingo pra cá. Se bem que tem um esquema montado, o pessoal já tá acostumado que a loja fica fervendo de gente. Tem gente que vem comprar até no atacado, né? Pra revender. Na verdade, tem vindo muita gente comprar pra revender. Então, façam isso. Se você quer revender camisa, venha comprar na fábrica, venha comprar com preço que ninguém tem, porque nós somos a fábrica, né? Camisa de manga curta estampada, qualquer uma, 12 reais, e a curta lisa, 10 reais, tá? De segunda a domingo, não é mais só os domingos, de segunda a domingo, qualquer dia da semana, venha visitar a Facinhos. Roda Graça, 476, é um bom retiro. José Paulino, Júlio Conceição, Roda Graça. Exatamente. Telefone? Telefone 220-3577, 220-3577. Facinhos. E aí, ó, 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 ó.